Olá pessoal, estou fazendo uma sequência de vídeos, se você não está assistindo, se inscreva no canal para assistir. Eu sou o Dr. Marcelo Werneck e me perguntaram sobre o reflexo gastrocólico. Já ouviu falar? Bem, o reflexo gastrocólico é um reflexo que todo mundo tem. Quando a gente se alimenta, o alimento desce pelo esôfago, chega no estômago. E a distensão do estômago manda um sinal para o sistema nervoso, indicando que a gente está se alimentando. Com isso, o sistema nervoso manda uma mensagem para o intestino, indicando para começar uma movimentação. Ou seja, há um estímulo da movimentação do intestino delgado e do intestino grosso. Então, a presença de fezes que estão no intestino vão começar a se movimentar para descer e para sair até o reto. Esse é um reflexo totalmente normal, mas que em algumas pessoas, especialmente quem tem intestino irritável, ele pode estar exacerbado. Então, a pessoa vai perceber demais aquela vontade de ir ao banheiro. Às vezes, tem uma diarreia, uma urgência para ir ao banheiro. Então, quando a gente se alimenta, o intestino começa a funcionar e vai dar uma vontade de ir ao banheiro. Algumas pessoas têm o hábito de ficar adiando a vontade de ir ao banheiro, deixa para ir depois, e isso de uma forma crônica. Então, o nosso organismo, ele tem a tendência a se adaptar ao que a gente faz. Nesse caso, essas pessoas, elas vão perdendo um pouco esse estímulo. Então, quando ela se alimenta, ela já não sente vontade. E com isso, o intestino vai tendo uma tendência a ficar mais parado. Então, essas pessoas vão desenvolvendo constipação ao longo do tempo. Então, o reflexo gastrocólico é totalmente normal, todo mundo tem. Só que em algumas pessoas, ele vai estar ou um pouco atordoado ou exacerbado. E isso é muito comum nesses quadros. Então, ou de que a pessoa adia demais em evacuação, ou nas pessoas que têm intestino irritável. Muito obrigado por assistir meu vídeo. Te vejo amanhã.